E sim gente, a nova tendência agora é gravar vídeo deitado, tá? E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa muito incrível E antes que vocês vêm falar que é clickbait, que é mentira Me poupe, pelo amor de Deus E gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo que a minha amiga Milady me falou, tá? Vou tá deixando o canal dela aqui na descrição desse vídeo É um vídeo sobre asas, gente Ganhar asas de graça Sim gente, vocês vão ganhar asas de graça Mas só que não é como vocês pensam, tá? Talvez seja e talvez não Comigo, pelo menos não foi como eu pensei, tá? Primeiramente pra você ganhar uma asa de graça, né gente? Você tem que ter a asa do Avaquim Que ele lançou aqui as asas novas, né gente? Que no caso, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro pra comprar asa O início de um sonho, tchau Acabou O início de um sonho Ou eu comprar avacões pra poder mandar asa, meu Deus O início de sonho que deu tudo errado Pelo menos ganhamos mais um monte de avacões, né? E tá tudo bem Não tá nada bem Então gente, primeiramente vocês tem que comprar uma asa, né? Dessas aqui do evento novo E você vai comprar essa asa No caso, eu comprei essa asa aqui pra mim Pra minha conta oficial Você pode comprar masculina ou feminina Não importa o que você quiser Entrei aqui na minha conta, tá gente? Já recebi aqui a asa maravilhosa Olha que perfeição, gente Essa asa, meu Deus E pra ganhar a asa de graça Vocês vão ter que ir no novo evento, né gente? Que é um evento assim de milhões Então vamos lá no novo evento, tá? E o meu fone tá aqui, ó Na minha orelha E cai no novo evento O novo evento deve estar aqui em algum lugar Mas eu não sei onde é que ele tá Vou procurar aqui Quando eu entrar Eu venho com vocês, tá? Eu tava na minha Você apareceu do nada Gente, entrei aqui Mas não é esse que a gente quer É o outro É a outra parte do evento Não é essa aqui, tá? É a outra parte Não é essa Então bora ver se a gente vai conseguir entrar na outra parte É o quê? Vai tomar banho, meu amor É nessa parte aqui mesmo do evento, gente Você comprava aqui na boca? Mas pera Aí vocês vão vir aqui, gente Nesse negócio Eu acho que é aqui, ó É aqui, se eu não me engano Vocês vão vir aqui, gente, ó Ai, não é aqui não Errei Onde é? Como é que volta? Ai, é aqui Calma, gente Que vai dar certo Vai dar certo Aí vocês veem aqui nesse Nesse negocinho, ó Gente, não é bug, tá? É o próprio Viking Life Que tá dando essa asa de graça Aí você clica na asa E clica E clica na asa, né, gente? E quando você clicar na asa Você vai ganhar Outra asa Só que é no modelo No outro sexo, entendeu? Vai ser Tipo Se você comprar uma masculina Você vai ganhar ela no feminino Eu não sei se isso é verdade, né, gente? Mas eu testei agora aqui com vocês E bora Ver Se é verdade E é verdade Meu Deus Muito obrigado, Viking Pela essa asa maravilhosa Entendeu, gente? É assim que vocês vão ganhar uma asa Assim, ó De graça, entendeu? E o Alvaquim Tá dando pra vocês, tá, gente? Não é bug É o Alvaquim Que tá dando pra vocês Não é bug Antes que alguém pergunte Se é bug Não é bug, tá, gente? É o Alvaquim Que tá dando de graça mesmo Se você comprar Aí ele vai dar pra você No outro sexo, tá, gente? Ou seja Se você comprar Todas essas asas aqui Você vai conseguir, entendeu? E é assim, gente O Alvaquim tá O Alvaquim tá muito de bom agrado, né? Ih, gente Funcionou Muito obrigado, Mileide Por você ter me contado Esse negócio, né? Só sei que eu amei Consegui pegar aqui A minha asa masculina, gente E a feminina também Ou seja Eu comprei a feminina E ganhei a masculina De graça do Alvaquim Life, né? Muito obrigado E é isso, gente Comentem aqui Se vocês vão fazer Se dá certo com vocês Se deu certo com vocês Entendeu? E até o próximo vídeo